No livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança, para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal, nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel, antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. porque, segundo a criação, no jardim edêmico, a família inicial teria sido constituída pelas quatro pessoas, às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, Adão, Eva e os dois filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão, com respeito à reencarnação... Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós, então vamos chegar a uma conclusão. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade em conteste para nós. Moramente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico, à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele, através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas, que dispararam um tiro contra o coração, e que voltam com a cardiopatia congênita, ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de falou. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento, e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lito. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno, e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre, e que voltam também sofrendo as tendências, e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento, para se retirarem da vida, num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento, e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio, e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétion alcança a hipófise, porque nós estamos, em nosso corpo físico, subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio, são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez, congênitas, e vemos este sofrimento em crianças, incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa, e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao senhor Manuel de Mello, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto, e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco.